Eu sou Paulista! Ex-Boia Fria, nascido em Presidente Prudente, interior paulista, Geraldão faz parte de uma das principais páginas do Clube Alvinegro. Ele estava naquele time da fila, dos 23 anos sem títulos, da festa na final contra a Ponte Preta, no Paulistão de 77. Para chegar àquele título, foi uma longa caminhada, 49 jogos. Hoje, vamos mostrar o vigésimo primeiro passo daquela campanha vitoriosa, dia 25 de maio de 1977, o dia em que Geraldão destruiu a defesa adversária. O que você apontou contra o Noroeste naquele dia? Bom, é um dia de sorte para mim, né? Porque, justamente, contra o Noroeste, nesse dia, estava tudo dando certo. E, nesse dia, eu consegui fazer três gols. Corinthians e Noroeste, Pacaembu, o placar Alvinegro, 5 a 1. Geraldão, só ele, marcou três. Foi Geraldão quem abriu o placar. Nessa jogada, né, a gente sempre procurava acreditar que o goleiro ia soltar a bola. Eu sempre fui um centroavante que acreditava em toda jogada. Todas as bolas que fossem a gol, podia ser devagar ou com força. Eu estava sempre na esperança do goleiro acontecer aquele rebote. Veio o empate do Noroeste. O Corinthians passou à frente, 2 a 1. O terceiro gol corintiano também foi do atacante Geraldão. Eu consegui fazer essa tabela com o Luciano. Na saída do goleiro, eu consegui bater a bola, ela passou por debaixo do goleiro e saiu o gol. Veio o quarto gol, mas foi Geraldão quem fechou a conta. O centroavante também precisa ter sorte. Porque se não tiver sorte, não tiver sempre bem colocado dentro da área, não vai fazer esses gols. É o que eu fazia sempre. Eu procurava sempre estar bem colocado, justamente em cruzamento. O gol mais lembrado em 77 pelo torcedor corintiano, claro, é o de Basílio. O último. Mas, para quem não sabe, Geraldão foi o artilheiro daquele time. 23 gols marcados na competição. Poderia ter sido até o artilheiro do campeonato. Avalia hoje. Só não cheguei à artilharia porque eu tive um problema na renovação do contrato, principalmente no meio do ano. Eu fiquei vários jogos sem jogar. E isso daí prejudica a gente, principalmente você que é um atacante. Você está brigando para ser artilheiro. E eu fiquei quase dois meses sem jogar. Brigando para uma renovação de contrato. Aquela vitória contra o Noroeste pode ter sido a porta que se abriu rumo à campanha vitoriosa. Ao título, depois de longa fila. Aquele 5x1 contra o Noroeste ajudou a mostrar que o caminho era aquele mesmo, que o time estava no caminho certo. Foi a vigésima primeira partida de 49. Não, ajudou porque a nossa equipe, né, é aquele que eu falei. Era uma equipe que estava buscando um aperfeiçoamento. Estava procurando conquistar aquele título naquele ano. Então, a nossa união era uma união muito boa. Uma equipe que se movimentava muito bem dentro de campo. Um dava sempre cobertura ao outro. Neste domingo, mais uma vez, tem o confronto Noroeste e Corinthians. Como o bom corintiano que é, Geraldão tem seu palpite. É um jogo difícil. O Noroeste está batalhando lá para chegar também na G4 lá, né. O Noroeste tem uma equipe muito boa. É um jogo decisivo, mas eu boto fé no Corinthians. Como eu faço o cruzamento longo na área, Geraldão escora, tira Moacir. Olha a furada do zagueiro do Noroeste, Geraldão de perna esquerda, bateu! O Noroeste está batalhando lá para chegar também na G4 lá, né.